Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gilberto e eu sou Thaydan e a gente vai apresentar o nosso portfólio em que o termo escolhido é o treinamento esportivo e nós escolhemos o grupo 3, em que o público-alvo são adultos de 20 a 30 anos e a gente teve que criar exercícios que desenvolvam uma força exclusiva para o salto do vôleibol e um exercício que desenvolve a velocidade de reação de futebol. Nesse primeiro momento, a gente vai demonstrar o exercício que desenvolve a força exclusiva para o salto no vôleibol. O professor Gilberto vai começar a apresentação. Eu vou demonstrar agora o salto para ganhar força exclusiva, salto lateral para o lado esquerdo e para o lado direito. Agora a nossa luma até não vai ter que fazer de cair. Isso aí, muito bom. Agora eu vou demonstrar o salto frontal, ok? Vamos lá, terra. Ae, muito bom, mas tem que levar um pouco mais o que o joelho para ganhar muito mais força, ok? Sobe aí, vai. Isso, bem alto. Ae, muito bom. Então esses foram os dois saltos para a gente ganhar a força exclusiva para o vôleibol. Nesse segundo momento, nós vamos apresentar um exercício que desenvolve a velocidade de reação no futebol. Professor Gilberto. Então a minha aluna até não, ela vai se posicionar entre os cones aqui, no centro, e vai trabalhar no esquino. Vou deixar os quatro pratos na mão dela, e no meu comando ela vai ter que colocar direita, esquerda, frontal ou costa. E ao mesmo tempo realizando a parte técnica, batendo perna direita, perna esquerda, ok? Vamos lá, terra, então? Claro. Boa, vai, boa, frontal, isso, direita, esquerda, esquerda, boa, direita, esquerda, direita, boa, vai lá, direita, esquerda, costa, isso, continua, vamos, direita, esquerda, esquerda, boa, direita, esquerda, costa, isso. Direita, 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 boa, esse é o treinamento de tempo de reação, né, para o futebol. Esses então foram os nossos exercícios propostos, os materiais utilizados foram cones, pratinhos, estaca e a bola. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. Valeu, obrigado.